Eu nasci e cresci no município do Rangel e estou aqui no Golfo há um tempinho. Desde que eu cheguei aqui no Golfo já fiz 42 shows. Todos os shows saíram. Eu faço tudo isso sozinho. Nunca vi nenhum conduzir, vir na minha casa, bater a porta, Moro Spino, tomar xixi, fazer aquele show. Nunca menti a ninguém, nunca odrabei a ninguém. E já estou aqui ateus, por isso é que eu sou, Moro Spino, que sou? O que dizem é mentira. Tem outro nome abaixo da mentira. Tem, Bungle Bang. É Bungle Bang. Tem, Bungle Bang.